Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais número 001-2021-RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. E o programa Descobrindo o Paraná de hoje está em clima divertido, está bem animado, cheio de luz, cheio de animação, para você voltar, quem sabe a ser criança junto comigo, aqui no Shopping Paládio em Curitiba. Legenda Adriana Zanotto Como eu já disse, o programa então está no meio de um monte de bolinha e no meio de alegria, todo mundo animado, a gente pegou o pessoal chegando e todo mundo com aquele olhar de espanto, mas ao mesmo tempo de felicidade, de estar aqui junto com a criançada, ou voltando a ser a criança que nós somos eternamente, assim deveríamos ser. No meio de mais de 130 mil bolinhas, iluminado com música ambiente, com a gargalhada, com a alegria de todo mundo. Esse é o momento para você voltar a ser criança, aproveitar que o Dia das Crianças está chegando e poder participar aqui deste evento. Lembrando que fica até o dia 13 de outubro, aqui no Shopping Paládio, no primeiro andar, bem fácil de encontrar, qualquer coisa é só perguntar para o segurança, que vocês conseguem chegar até aqui. O ingresso, gente, é ingresso solidário, ou seja, eles estão arrecadando ou um pacotinho de fralda, ou então um leitinho em pó, para poder entrar aqui. Lembrando que a partir de 12 anos, todas as crianças, elas são, ou adolescentes, são pagantes, pagantes não, colaboradores aí para essa ação solidária, né? E até 12 anos precisa de um acompanhante. Então esse acompanhante faz essa doação e a criança até 12 anos não precisa fazer nenhuma doação. Então vem aqui participar e ficar feliz no dia friozinho, chuvoso de Curitiba, até o dia 13 de outubro. Foi trazido para cá, para a capital paranaense, essa experiência no meio de mais de 130 mil balões iluminados em música todo o tempo. E a gente vem aqui e se joga, e brinca de bolinha, a musiquinha tocando, todo mundo feliz, todo mundo animado. Bem próximo também, na verdade, um mês do dia das crianças, né? Mas nós que somos crianças eternas, esse é o momento para poder aproveitar. Então, o Balloon Experience é para todo mundo, como a gente pode ver, não apenas crianças, mas tem vários adultos que vêm trazer essas crianças, mas eu tenho certeza que eles estão muito mais animados e felizes do que as próprias crianças, né? Inspirado em dois museus que são febre lá na Europa, tanto em Paris quanto em Londres, que são, claro, os lugares que ditam regra aí, a tendência, tanto para a moda quanto para a diversão no mundo inteiro. E, claro, que para quem é fã também de uma série super conhecida aí, que está fozinha entre o povo, que é Emily em Paris, foi lá que ela fez a gravação da terceira temporada. Então, claro, que quem é fã não pode perder de pelo menos chegar num pedacinho que lembra a sua série favorita, Emily em Paris e Sunny aqui em Curitiba, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E agora eu vou conversar com o Sr. Paulo, que é gerente aqui do Bar Minhon, que fica bem no centro de Curitiba, na Rua 15, super fácil de ser localizado, na frente do famoso bondinho. E aqui foi palco de grande parte da história de Curitiba, do desenvolvimento aqui do centro, da cidade também. E o Paulo, ele vai poder falar um pouquinho pra gente, a parte que ele sabe, né? Nós sabemos aqui, a gente já teve um bate-papo anteriormente, pra saber como que começou, qual que foi a história aqui do restaurante. Se começou aqui, se começou em outro lugar, depois vieram pra cá. Que todo mundo que passa aqui tem que dar uma paradinha em algum momento. O bar foi fundado em 1925. 25. E tá aqui desde essa época, né? Participou aí de uma boa parte da história de Curitiba, né? Ah, com certeza. Dessa história mais recente, pelo menos. Aham, sim. Então, o senhor Heitor, né? Que o senhor comentou, que foi o fundador aqui. Aqui nós estamos falando de um restaurante, o senhor comentou que a proprietária hoje é a sua esposa, mas veio da família dela. Então, é um negócio familiar. É uma das suas ideias, tem o espólio do que é outro, né? Sim, entendo. E o que eu achei bacana é que nós temos várias fotografias aqui penduradas, né? A gente consegue ver pelo menos uma, aqui eu imagino, ali na câmera. Que dá pra ver o restaurante, o bar, antes, antigamente. Quando a rua 15 de Curitiba ainda era a rua onde trapegaram ali os carros. E hoje nós temos o famoso calçadão, que tem inclusive uma parada do ponto de turismo, aqui pertinho. É isso aí. E imagino que tudo isso também tenha facilitado pra que as pessoas possam chegar aqui no bar. Quais as mudanças que o senhor verificou de 30 anos pra cá? Pelo que eu percebi, o senhor disse que o que é servido também, né? Foi alterado de acordo com a necessidade, né? Principalmente a refeição por conta dos trabalhadores que estão aqui, aproveitam e acabam tendo o prato feito. É, exato. Isso acabou sendo introduzido bem antes disso, né? Sim. Mas isso daí continua a tradição, que foi colocado pra alguma carne a mais, eventualmente. Mas a base é a mesma, né? A base é a mesma. As pessoas vêm aqui porque já estão acostumadas e conhecem e querem esse tipo de produto. É um local tradição, né? Principalmente as pessoas mais antigas que frequentam o bar. Que são fiéis e continuam vindo aqui e trazem seus filhos, seus netos. Tem várias gerações da mesma família que vem, às vezes, fazer uma refeição junto, né? Sim, eu imagino. O meu senhor me falava assim, eles estacionavam o carro e as mulheres não entravam. Aqui era só frequentado por homem. Então, eles iam, pegavam o sanduíche e tal e levavam o carro pra comer e tal. Era... Olha, que diferente, que interessante. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem bastante, muitas mulheres que se conhecem. Já diferenciou. Hoje a gente pode vir sozinha que não tem problema nenhum. É, é verdade. Na época... Sim. E é interessante exatamente isso, né? Essa mudança na cultura e o restaurante poder participar disso também. Poder contar essa história pra todo mundo, através de fotografia, através de relatos, né? E agora tá registrado aí pra gente conhecer também um pouquinho aqui do espaço. Que eu acho que é interessante. Tantos lugares que a gente acaba indo e não faz ideia do que passou ali. Sim. Né? De como que aquilo surgiu. Ai, acho gostosinho. Minha avó falava que vinha, visitava, mas você não sabe nem da história. Isso é muito bacana. E alguma outra história, algum outro evento que o senhor se recorda, pelos outros terem contado, que acha interessante da gente saber também, alguma curiosidade? Não, uma... O fato, assim, que eu achei interessante, na hora de fazer um calçadão, né? Na hora que eles fecharam a rua, que os comerciantes todos foram contra e foi o maior auê, né? Porque todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Todo mundo ficou naquela expectativa de que fosse piorar. Porque já se não passa carro, não passa ônibus, vai piorar. Aham, quem que vai passar lá, né? E, na realidade, foi uma mudança positiva, né? Depois, com o tempo, a gente viu que foi uma mudança positiva que beneficiou a gente até hoje, né? Aham. Porque aumentou o fluxo de pessoas, né? As pessoas vêm passear, vêm se conhecer, como pelo fato de ser a primeira rua que foi o primeiro calçadão, as pessoas, os turistas vêm conhecer... Sim, é um ponto turístico também, né? E daí, pra nós, acaba movimentando um pouco, né? Gerando receita. Ah, com certeza, um local privilegiado. O senhor Heitor foi muito inspirado de ter encontrado esse espacinho aqui. Que bom que a família tem mantendo essa tradição, né? E vai passando aí de geração pra geração e esperamos que por mais tempo. Certo. E agora que falamos um pouquinho da história lá do passado, 1925... Nossa, nós estamos em 2024, agora que eu me toquei, já vai fazer 100 anos ano que vem. E vai ter uma grande festa pra isso? Não sei, né? Vamos ver como é que vai acontecer. Olha, fica uma ideia. Se tiver, a gente vai estar aqui. Eu vou querer participar disso. Porque eu não tinha... Eu vi uma placa aqui do lado, eu acho que em 1939. Já achei a coisa mais linda, né? Tá ali desde 1939. E conversando com o senhor, descobri que esse é mais antigo, 25. Eu adoro locais históricos. Tem algum prato, alguma refeição que permaneceu desde a época de 25 até hoje? Que não mudou. Não sei se 25, mas o mais antigo é o pernil com verde, que é o sanduíche. E o cachorro quente, também é diferente. Ele é feito no pão de água, a salsicha é uma salsicha especial. E acompanha molho de pernil, se a pessoa gosta. E de ceboinha verde. A maioria das pessoas, 90% come desse jeito. Certo. Na realidade, tem uma curiosidade aí pra contar pra você. Gostamos. Na época que começou o sanduíche, ele era feito com linguiça. Porque segundo meu sogro, não existia a salsicha. A vina, né? Que ele chama assim. A vina veio depois da segunda guerra. Daí que veio a salsicha. Então, na época, ele começou o cachorro e era feito com linguiça no tom. Que legal. Depois, hoje tem as duas opções. Tem a linguiça e tem a questão do gosto. E a salsicha. O que vende mais é com vina. Eu não sou paranaense, não, mas a gente fala vina também. Que bacana. O que vende mais é com vina também. E o que mais? Quais são mais alguns lanchinhos que a gente encontra aqui? Refeições, prato chefe, tal? Marchan. Marchan. O que é o Marchan? O Marchan é um sanduíche de vina ou linguiça com pernil. O nome desse sanduíche é porque a pessoa que pedia guardar de cinto, se ele tiver pequeno. E as pessoas conheciam todo mundo. E ele pedia isso e as pessoas começaram a pedir. Me vejam igual ao do Marchan, vejam igual ao do Marchan. E daí virou Marchan. E o neto dele, de vez em quando, vem por aqui ainda. O Marchanzinho vem. Então, esse sanduíche só é chá aqui. Porque era do gosto da pessoa. Que legal. Como se disse que o Bauru também, em São Paulo, é a mesma coisa. Uma pessoa que pedia e depois... É mesmo? Essa eu não sabia. Também o que eu saiba é por causa disso aí. Será que um dia vão fazer isso com o meu nome também? Só da gente saber que tem tanta coisa gostosa, além de boa história também, as pessoas já vão ficar super curiosas para conhecer aqui o espaço. E não deixem de conhecer quando estiverem passando aqui pela Rua 15. É o point. Até hoje. É o gozado que muita gente passa assim, sentou lá fora, mas não sabe o que tem esse espaço aqui dentro. Sim. É porque são tantos, né? As pessoas geralmente sentam lá fora, muitas, né? Sentam lá fora e não sabem o que tem aqui dentro. Então, venha para conhecer o que tem aqui dentro. Porque aqui tem bastante história e comida gostosa também. Então, é óbvio que para continuar o nosso passeio aqui por Curitiba, a gente não poderia passar em um lugar especial, que é o meu vizinho. Aqui na rua de casa, mas é a primeira vez que eu estou vindo aqui, Fábio. Me desculpa, mas eu estou feliz que eu estou aqui conversando contigo hoje. Ainda bem que você está vindo pela primeira vez, a gente fica muito feliz, fica lisonjeado com a presença de você. Maravilha! E convidando todo mundo também para vir a primeira, segunda e quantas vezes quiser, que eu tenho certeza que só da primeira a gente não vai ficar satisfeito, vai ter que voltar mais vezes. E claro que vocês estão curiosos para saber onde que nós estamos, né? No Cidadão do Mundo, que eu já adorei o nome, Fábio. Eu adoro... Olha, eu sou uma cidadã do mundo, então já estou me sentindo super à vontade aqui. Que bom! Então, Fábio, pelo nome, bora começar pelo nome. Olá! Por que Cidadão do Mundo? Eu queria, primeiramente, me apresentar. Sou o Fábio, sou chefe de cozinha, sou proprietário aqui do Cidadão do Mundo. A ideia foi que eu queria fazer uma hamburgueria, que eu pudesse fazer hambúrgueres de várias partes do mundo, né? E eu venho de uma família de artistas, eu sempre gostei muito de artes. e eu queria... Com esse nome também, tem algumas personalidades, elas se denominam cidadãos do mundo. São, tipo assim, pessoas que não têm... Como que eu posso explicar melhor, assim? Eu li isso em um livro, na verdade. Ou perguntavam qual era a nacionalidade do cara, ele falava assim, não, eu não pertenço a nenhum lugar, eu sou um cidadão do mundo. A famosa Alma Livre, também, né? Alma Livre, o Mundo Sem Fronteiras. É isso aí. Aí eu não queria segmentar tanto, se eu desse um nome americano, assim, ia ficar aquela coisa assim, hambúrgueres americanos, tá? E aqui no começo, ainda a gente tem uma variedade boa, assim, mas no começo era um hambúrguer de cada região do mundo. Tinha um hambúrguer mexicano, um hambúrguer japonês, o mexicano é o Frida Kahlo. Aí o nome dos artistas também são, igual eu falei, são pessoas que se consideram cidadãos do mundo, ó. A gente tem, ó, o John Lennon. Sim. A Amy Winehouse, Rita Lee, Mahatma Gandhi. E é isso, eu queria fazer, assim, sanduíche de qual a inspiração de qualquer gastronomia que eu pudesse, e a pessoa que viesse aqui entendesse isso, assim, esse conceito. Que bacana. E os sanduíches, eles têm os nomes, quais são os nomes, assim? Olha, são várias, tem desde nome de personalidades famosas, artistas, tem até de personagens de série. Tem o Jesse Pinkman, que a gente gosta muito dele, que é o personagem daquela série Breaking Back. Ok. Temos o Bobby Marley, que também é um sanduíche vegetariano muito legal. Ah, tem várias outras, tem o Tim Maia, tem a Rita Lee, tem o Carl Lewis, que é um atleta, tem o Sérgio Chulapa, que é um ex-jogador de futebol. É, esse eu não conheço, nunca tinha. O Adoniram Barbosa, um sambista. Ai, que bacana. Então, olha que divertido. Quem gosta também aí das artes, né, no geral, eu achei bacana isso, que você falou que veio de família artística, né? Isso. Então, vocês juntaram de tudo um pouco ali e montou aqui. Antes, no começo, era uma mistura de uma galeria de arte com a hamburgueria, né? Certo. Agora, nessa parede aqui, eu não tenho nenhum quadro, que quem é o artista mais famoso da minha família é meu pai. Ele é um pintor bem famoso, ele pinta temas de trigás, assim, ele é bem reconhecido. Agora, a gente fez um ar mais moderno, assim, mas no começo eram bastante pinturas, assim, de artistas dele e de outros artistas paranaenses. Tinha o Luiz Carlos de Andrade Lima, tinha a Marilene Zanchetti, a Bina Ricara, vários artistas bem legais, além do Fernando e como, óbvio. Que bacana. Então, o pessoal, além de sair aqui com a pancinha forrada, bem forrada, também leva pra casa um pouquinho de arte e cultura, né? Isso, exatamente. Essa era a nossa ideia desde o princípio. Desde o princípio. Então, vamos falar ali do princípio, a história, então, aqui do espaço. Nós sabemos que, além, nós estamos aqui do Água Verde, né? Água Verde. Nós temos em outros bairros também. Como que foi esse processo de crescimento? Começamos aqui, bem pequenininho, uma portinha, aos poucos a gente foi expandido. Hoje a gente tá praticamente com a esquina inteira aqui, né? Aí foi passando os anos, a gente foi se aprimorando, aí bateu aquela vontade de expandir, abrir mais uma outra casa, em outro lugar, pra ver se dava certo. Começamos no Boqueirão, que foi a nossa segunda loja, está lá até hoje. Inclusive, lá tem um salão bem bonito, um lugar muito legal de se visitar lá. Fica na Cristiano Strobel, próxima à igreja das Menonitas. Aí a segunda foi uma experiência com uma Dark Kitchen, só delivery. Que foi no AU, e agora a gente também tá com mais uma no São Brásio. A gente tenta sempre tá, a gente quer diversificar as regiões em Curitiba. Então, estamos na Zona Central, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste. Você tá faltando alguma coisa na Zona Leste, só pra gente fechar aí. Na próxima, calma, calma. Vai dar certo. Vai dar certo. Enquanto isso, o pessoal da Zona Leste vem pra cá, vem pro mais próximo, né? Pra não ficar de fora também. Isso aí. Que bacana. E o que mais o pessoal pede? Qual que é o carro-chefe? A gente é muito conhecido pelos hambúrgueres, né? Tanto hambúrgueres tradicionais, quanto os hambúrgueres veganos. Mas hoje, além dos hambúrgueres, um dos nossos carro-chefes tem sido pratos no almoço, principalmente venda no delivery. Temos um parmegiana, que a gente batizou ele de Adoniram Barbosa, que era um sambista também. E é um dos pratos que a gente mais vende hoje. É o hambúrguer e o parmegiana. Ai, que maravilha. E eu achei bacana, Fábio, você comentando que muitas, pelo menos na minha ideia, né? Que muitas hamburguerias são mais na parte da noite. E você falou agora do almoço. Isso aí. Então, qual que é o horário de funcionamento? Todas as lojas têm o mesmo horário? Tem alguma diferença? Não, eu sei que o Água Verde e o Boqueirão tem um horário bem parecido de funcionamento do salão. Funciona das 11h, às 11h30, 11h da manhã, 11h30 da noite. No Delivery estamos abertos das 10h às 2h da madrugada. Isso no Água Verde, no Boqueirão e no Aú. No São Brás a gente só abre à noite, como se fosse uma hamburgueria tradicional. E lá também o Delivery funciona o dia inteiro também. Das 10h, lá vai até 11h30, se não me engano. Ah, que bacana. Então tem esse diferencial. Deu uma fomezinha lá de hambúrguer, né? E pode vir pra cá que durante todo o dia ali, das 11h às 11h, tá aberto pra poder atender todo mundo. E se tiver fechado, pede no Delivery que ainda não tá aberto. Ainda dá. Boa, boa dica, né? Então, fome a gente não passa, gente. E que tenha mais lojas no restante de Curitiba pra viajar. Amém. Assim seja. Assim seja. Esse é o caminho. Tá certo. E, bom, você já falou ali dos horários de funcionamento. Vamos falar um pouquinho sobre o público. Qual que é o público? Tem algum público que você percebe, assim, que mais atrai aqui no espaço? Olha, no começo a gente atingia mais um público, assim, um pouco mais jovem, sabe? Mas hoje, como a gente tem uma gama muito grande de produtos, eu falei, temos os pratos, temos muitas opções vegetarianas. Aliás, somos referência em opções veganas, aliás. Legal. Opções de pratos, de hambúrgueres, de lanche de carnes, de fumadas. Então, hoje, o nosso público, assim, é difícil você segmentar. Ele, ah, vem só... Hoje em dia vem de tudo que acontece. Vem famílias, vem crianças, vem pessoas mais de idade. Vem muitos grupos de amigos, casais. Então, dá de tudo aqui. Não tem muito uma... Não é muito segmentado, não. A gente... Atende todo mundo. Quem vier vai ser sempre bem-vindo, não é isso? Para todos os gostos. Para todos os gostos. E vamos falar um pouquinho também sobre a região. Já que nós estamos aqui no Água Verde, vamos falar da maravilha também da região. E a gente está pertinho da Arena da Baixada, né? Estamos bem próximos do estádio do Atlético. Bem próximos, né? E sempre tem bastante movimento. Hoje mesmo tem jogo. Tem jogo. Acho que o Atlético e Racing, se eu não me engano, sempre tem jogo. É. Sempre que tem jogo ali, tem movimento aqui. Que coisa boa. Então, gente, aí para quem gosta de torcer, quem gosta de futebol e estiver aqui pertinho, tem uma passada aqui também, né? E se quando não estiver rolando o jogo do Atlético, pode vir para cá também que a gente sempre está passando os principais jogos na televisão. Boa. Então, é uma excelente opção para quem gosta de esporte e que sempre está passando alguma coisinha ali também, para o pessoal ir acompanhando, né? Com certeza. Fabio, então, alguma curiosidade e algum diferencial de vocês? Olha, o nosso diferencial é que no Delibre nós somos muito fortes, somos muito conhecidos e o nosso diferencial é o nosso tempo, que a gente fica aberto, né? Fica das 10 da manhã até as 2 da manhã, algumas unidades atendendo no Delibre. E no Delibre a gente tem uma referência em Curitiba e uma curiosidade legal é que em 2019, em setembro e outubro de 2019, nós fomos o restaurante que mais fez entregas no Delibre, isso falando do iFood, tá? Sim. Na plataforma do iFood no Brasil. Uau. Então, de todos os restaurantes que tinham no Brasil naqueles dois meses, a gente foi o número um. Vocês levaram ali. Levamos. Pois é, bom. Fomos convidados para conhecer a sede do iFood, conhecemos a diretoria deles. Foi um momento bem bacana e um marco bem legal para a gente ser o, imagina ser o restaurante que mais fez entregas no Brasil, foram 23 mil entregas. E se fez é porque é gostoso e porque vale a pena, gente. É verdade, é verdade. Vale a pena vir aqui conhecer ou pedir pelo aplicativo também, né? Ou peça pelo nosso site, peça pelo iFood, o importante é pedir, não importa por onde. Tá ótimo. Então, bora fazer ali um convite para o pessoal que ainda não conhece e quem conhece para continuar frequentando? Como que faz o contato, se para eventos... É só entrar em contato direto no nosso Instagram, arroba cidadãodomundocwb e também pode ligar aqui para a gente, tem o 3015, que é o telefone 3015-7017 e no nosso site, ali no Google, você também consegue fazer uma reserva direto pelo Google. Ah, que bacana. Então, cara, é bem fácil deixar a gente, tanto na nossa loja da Água Verde, como a do São Brás, a do A1 e a do Boqueirão, tem todas as informações ali, bem fácil no Google. Então é só dar uma pesquisadinha e encontra a gente lá. Que logo acha ali todas as informações. Então, bora conhecer o cidadão do mundo e também, quem sabe, sermos um cidadão do mundo também. É isso aí. Tchau. 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 E agora é o meu momento de fazer a minha pausa, de terminar aqui o programa, com esse lanche que foi preparado para a gente, tão gostoso e tão maravilhoso, que leva o nome do espaço Cidadão do Mundo e o milkshake aqui de chocolate. Então, o programa Descobrir no Paraná vai ficando por aqui. Lembrando que ele se encontra disponível no portal turbr.com.br e até a próxima semana.